Vamos falar agora então sobre os erros mais comuns de um gestor financeiro, que ele pode cometer na prática do dia a dia. Bom, o primeiro erro é confundir finanças empresariais com finanças pessoais. Esse erro eu vejo muito comumente em pequenas empresas, principalmente em empresas familiares. Então é muito comum que o gestor misture o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Isso é muito matador porque a pessoa acaba não entendendo qual que é o nível de capital que a empresa está gerando, a rentabilidade da própria empresa. Ela acaba sangrando a empresa, tirando muito dinheiro para coisas pessoais. E aí ela acaba prejudicando as finanças da organização em prol das suas finanças pessoais. Eu vejo realmente muito isso acontecer nas consultorias. O segundo erro é não ter conhecimento sobre o rendimento operacional da empresa. Isso também em empresa pequena é muito comum porque eles acabam analisando só o fluxo de caixa. Então eles sabem quanto que eles têm em caixa, o saldo, enfim, o saldo acumulado. Mas eles não sabem se a empresa tem lucro ou prejuízo. Eles não sabem analisar uma DRL, não sabem montar DRL, não tem esse foco, esse viés de entender se a empresa tem lucro ou não. O outro erro é a questão de não ter controle de estoque. Esse também é muito comum, porque o estoque precisa ser visto como dinheiro parado. E dinheiro parado é comprometedor para a gestão financeira. Então ter uma boa gestão de estoque também é fundamental para que as finanças da organização funcionem de forma correta. E o que é uma boa gestão de estoques? Se eu tenho estoque em excesso, eu tenho muito dinheiro parado em excesso e a gente precisa lembrar que o dinheiro perde valor no longo do tempo. Se eu tenho pouco estoque, eu corro sério risco de perder venda. Então isso também não é legal nem para a empresa nem para a parte de gestão financeira. Então eu preciso encontrar o ponto ideal de estoque, o ponto que eu não perco venda e eu também não fico com o dinheiro parado, para que eu possa fazer gestão em cima disso e buscar esse ponto ideal de estoque. Então não ter esse controle de estoque é muito comum e é bem prejudicial para o negócio. Um outro erro é não projetar o fluxo de caixa. Esse também é super comum. Então as pessoas analisam o fluxo de caixa realizado. Pequena empresa só analisa o fluxo de caixa realizado na sua maioria. Mas as próprias empresas de médio porte, de grande porte, geralmente elas têm uma DRE projetada, mas elas não têm o fluxo de caixa projetado. E aí não tendo o fluxo de caixa projetado, a empresa não consegue entender qual vai ser o saldo de dinheiro dela mesmo para girar ao longo daquele ano, ao longo daquele período. Então além de se projetar uma DRE, é importante também se projetar um fluxo de caixa para entender o saldo de capital, para entender o saldo acumulado que a empresa vai encontrar ao longo do tempo. Não elaborar um plano financeiro, também um grande erro, principalmente de pequenas e médias empresas. Então viver só com as finanças de curto prazo, viver pagando conta, recebendo conta, fazendo aquela rotina do dia a dia da parte financeira, mas sem ter um plano maior, um plano de médio, de longo prazo, sem saber aonde se quer chegar, sem ter uma estratégia financeira de busca de resultados. Então esse também é um grande erro e um erro que compromete a parte de longo prazo financeiro da empresa. Outro erro comum é a questão de não saber calcular o preço de venda. Nossa, esse é muito comum mesmo. Geralmente as pessoas não levam em conta o custo da mercadoria para calcular o preço, elas não levam em conta o preço da concorrência, elas não levam em conta o valor agregado que tem naquele produto. Então o preço, calcular um preço de venda correto, ele é fundamental para ter retorno também. Porque se eu coloco um preço muito abaixo, então eu levo em consideração só o custo. Então eu comprei muito barato, vou colocar o produto muito barato, mas o resto da concorrência está vendendo bem maior. Então eu estou perdendo uma oportunidade, uma margem financeira muito grande. Se eu coloco meu produto muito caro, porque eu comprei com custo muito caro, por exemplo, mas a concorrência está vendendo mais barato, eu vou perder uma enxurrada de vendas. Então é preciso saber calcular o preço de venda ideal, juntando todas essas variáveis, do custo do produto, do valor agregado que aquele produto tem, da experiência de consumo que você está proporcionando. Então nem todo produto é igual, a não ser que a gente esteja falando sobre revenda de produtos, mas se eu estou falando de produção de produto, nem todo produto é igual. E eu preciso também levar em consideração o preço da minha concorrência, porque ainda que meu produto tenha um valor agregado muito maior, eu não posso fugir muito daquele padrão que está sendo praticado no mercado. Um outro erro muito comum é a questão de não saber o valor patrimonial da empresa. Então nem as grandes empresas costumam ter esse controle muito bem feito, de saber quanto que a empresa vale, qual que é o patrimônio que tem ali dentro, o que que ela tem mapeado de ativo, de a receber, de passivo, de patrimônio líquido, enfim. O que que essa empresa tem, o que que é dela, o que que é bem, o que que é direito, o que que é obrigação. Então esse é um erro bem comum de não saber o quanto aquela empresa vale. Um outro erro bem comum é não manter o registro das transações efetuadas pela empresa. Então essa questão do contas a pagar, do contas a receber, precisa ter essa organização dessa pastinha de documentos, porque vira e mexe a gente precisa recorrer a isso, seja para fazer alguma análise histórica, seja para realmente comprovar um pagamento, um recebimento. Então não manter o registro do que a gente efetuou na empresa, da transação que a gente efetuou, é um erro muito comum. Um outro erro é não elaborar uma ferramenta padrão para gerir as finanças. Então a gente costuma ver aí nas organizações, cada demonstrativo sendo usado num tipo de planilha, num tipo de ferramenta diferente. Não tem uma ferramenta agregadora, um software, né, que faça isso tudo conversar, que te gere resultados melhores. E o que acontece? A empresa controla um fluxo de caixa ali numa planilhezinha, uma DRE numa outra planilha, mas não faz isso conversar, essa planilha não gera indicadores, não existe análise nenhuma. Então não ter esse, que seja um software, que seja uma planilha de Excel mesmo, mas de uma forma organizada, uma ferramenta padrão, isso vai ser muito importante também para organizar a área de gestão financeira. E o outro erro é não saber gerir o lucro obtido. Então muitas organizações têm lucro, mas não sabem o que fazer com esse lucro, né, não sabem se reinveste, não sabem se redistribui, não sabem qual investimento é melhor, né, de se alocar aquele lucro. Então não faz aquele balanceamento perfeito entre o melhor investimento, o melhor fonte de financiamento, a melhor fonte de distribuição do lucro desse investimento. Então esses são os erros aí que acontecem de forma muito comum, você pode até não acreditar em alguns desses erros, mas como eu trabalho com consultoria financeira há muitos anos, eu vejo muito comumente isso nas organizações, e são erros que comprometem a efetividade do trabalho da área de gestão financeira, que comprometem aí a geração de resultados. Então a gente tem que correr atrás para que a gente não cometa esses erros aí na nossa rotina. Tchau!